O que o Nordeste veio de Mala e Cunha, prestigiar a gravação do terceiro DVD do poeta cantador? É hora de Flávio Leandro! Petrolina tem fartura que o mundo inteiro consome, já matou a minha fome de comida e de cultura. Minha vã literatura hoje aqui tá só pagando tudo o que eu ganhei cantando na margem do São Francisco. E a semente que era um cisco, hoje está frutificando! E a semente que era um cisco, hoje está frutificando! Além da seca ferrenha, do chão batido e da brenha, o meu Nordeste tem brilho. Quer conhecer? Então venha que eu vou lhe mostrar a senha do coração do Brasil. São nove estados na raia, todos com banho de praia, no céu de anil e calor. São nove estados unidos, crescentes, fortalecidos, onde o Brasil começou. E hoje no calcanhar da ciência, forma uma grande potência irrigando o chão que secou. Verdade que a seguida deixa cego ela, mas foi aprendendo com ela e nosso Nordeste ganhou. Deixou de viver de uma vez de esmola e foi descobrindo na escola a grandeza do nosso valor. Eu quero é cantar o Nordeste, que é a grande que cresce em você. De um povo guerreiro, festivo e hordeiro, de um povo tão trabalhador. Por isso não pise, viaje, pesquise, conheça de perto esse chão. Só pra ver que o Nordeste agora é quem veste, é quem veste de orgulho a nação. Quero ouvir você! Eu quero é cantar o Nordeste, que é a grande que cresce em você, não conhece. De um povo guerreiro, festivo e hordeiro, de um povo tão trabalhador. Por isso não pise, viaje, pesquise, conheça de perto esse chão. Só pra ver que o Nordeste agora é quem veste, é quem veste de orgulho a nação. Além da seca ferrenha, do chão batido e da brenha, o meu Nordeste tem brilho. Quer conhecer, então venha, que eu vou te mostrar a senha do coração do Brasil. São nove estados na raia, todos com banho de praia, num céu de anil e calor. São nove estados unidos, crescentes, fortalecidos, onde o Brasil começou. E hoje do calcanhar da ciência forma uma grande potência, irrigando o chão que secou. Verdade que a sequida deixou a sequela, mas foi aprendendo com ela que nosso Nordeste ganhou. Deixou de viver de uma vez de esmola, e foi descobrindo na escola a grandeza do nosso valor. Eu quero é cantar o Nordeste que é grande, que cresce e você não conhece, doutor. E o povo guerreiro, peste e viordeiro, de um povo tão trabalhador. Por isso não pise, viaje, pesquise, conheça de perto esse chão. Só pra ver que o Nordeste agora é quem veste, é quem veste de orgulho a nação. Eu quero é cantar o Nordeste que é grande, que cresce e você não conhece, doutor. E o povo guerreiro, peste e viordeiro, de um povo tão trabalhador. Por isso não pise, viaje, pesquise, conheça de perto esse chão. Só pra ver que o Nordeste agora é quem veste, é quem veste de orgulho a nação. Eita, danado! Que alegria, meu povo! Viu! Vamos voar! Um dia quando o sertão virar da terra o sustento Do norte sobrar o vento e varrer todo o espinho O homem pelo caminho, nos desafios das léguas A noite mansa faz trégua Toca a viola em ponteio Em um repente sem freio Doada só de baião Um dia quando o sertão Deixar de ser um mendigo Ver no poder um amigo Que seja bem verdadeiro Os últimos serão os primeiros Já foi bem claro o rabino Falar pra quem é o ninho Tem abundante riqueza O pão enfim chega à mesa É tempo de louvação Um dia quando o sertão Se prepara pro saber Da carta do ABC E dominador da ciência Era autossuficiência Será do mundo serreiro Profetizou o conselheiro Aí dos tempos atrás O nó e fim se desfaz É tempo de redenção Eu Um dia quando o sertão Não esquecer sua história Comemorar suas glórias Mostra que é povo aguerrido Dançar em solo batido O forró pouco enxachado Terreiro todo enfeitado Sanfona em plena harmonia Triângulos, a lumba, alegria É tempo de São João Um dia quando o sertão Ou simplesmente isso tudo Ouvir e não ficar mudo Poder viver seu papel Não mais beber desse fel Que amarga feito giló Fazer um voo maior Nas asas da alforria Nas brasas da hipocrisia Não ver queimado o seu chão Um dia quando o sertão Se prepara pro saber Da carta do ABC E dominador da ciência Era autossuficiência Será do mundo serreiro Profetizou o conselheiro Aí dos tempos atrás O nó e fim se desfaz É tempo de redenção Eu Sertão Quem tiver Quem tiver disposto A salvar o Rio São Francisco Levanta a mão e dá um grito Alô, vai no cinco Enquanto o homem Ara toda a terra Desce da serra Um adeus final Um canto, um desencanto Um lamento Um agorento Um suspiro fatal Enquanto a ambição For soberana Enquanto a grana For força foraz Enquanto a última gota de água Foge dos panos Presos nos varais Água pro velho Chico Água Até de chuvisco Água pro velho Chico Bebê Traz água de qualquer jeito Água da mágoa Do peito Água Pro velho Chico Bebê Enquanto Chora a serra Da canastra Se afasta Para sempre Do seu mar De cedo Inxora o rio E a criatura De triste Sofre a voz Do criador Onde tu rai, menina Onde tu rai, menina Vou buscar água Do raso da Catarina Onde tu rei, menina Onde tu rei, menina Em o sem água Do raso da Catarina Onde tu rai, menina Onde tu rai, menina Vou buscar água Do raso da Catarina Onde tu rei, menina Onde tu rei, menina Em o sem água Do raso da Catarina Senhor! Sabe quem sou eu? Sabe quem eu sou? Eu sou o Farrá Comigo não tem misura Não há jogo de cintura Que não deu nó Sabe quem sou eu? Sabe como eu vou Eu vou muito bem E no balanço do meu povo Olha eu aqui de novo Não é se vai e vem Não é se vai e vem Sabe quem sou eu? Sabe quem eu sou? Eu sou o Farrá Comigo não tem misura Não há jogo de cintura Que não deu nó Sabe quem sou eu? Sabe como eu vou Eu vou muito bem E no balanço do meu povo Olha eu aqui de novo Não é se vai e vem Você me esquece no cantinho Você despreza o meu carinho Mas soltei moço Eu dei gozo E de repente eu volto pra você Sou seu amigo na folia A sua dança na alegria Sou maltratado Machucado e não lhe deixo um minuto só Aonde tem um safoneiro Saboteiro Trinhagueiro Eu sou ouvido Sou querido Sou o rei da brincadeira Bota em pé na sabadeira Não me deixe Eu sou o Farrá Eu sou o Farrá Eu sou o Farrá Meu amigo Petro Chamorim Segundo Olha o balanço Sabe quem sou eu? Sabe quem sou eu? Eu sou o Farrá Comigo não tem visura Não há jogo de cintura Que eu não dei o nó Sabe quem sou eu? Sabe como eu vou Eu vou muito bem E no balanço do meu povo Olha eu aqui de novo Nesse vai e vem Nesse vai e vem Comigo não tem visura Não há jogo de cintura Que eu não dei o nó Sabe quem sou eu? Sabe como eu vou Eu vou muito bem E no balanço do meu povo Olha eu aqui de novo Nesse vai e vem Você me esquece no cantinho Você despreza o meu carinho Mas sou de moça Tem bonita e de repente Volto pra você Sou seu amigo da folia Sua dança da alegria Sou maltratado Machucado e não lhe deixo Um minuto só Aonde tem o seu fondeiro Sabam ver, dia Que eu sou o vi Sou guiriz Sou alguém da brincadeira Bote férias na bandeira Não me deixo Eu esqueço que eu sou o forró Aonde tem o seu fondeiro Sabam ver, dia Que eu sou o vi Sou guiriz Sou alguém da brincadeira Bote férias na bandeira Não me deixo Eu esqueço que eu sou o forró Meu amigo Meu amigo meu irmão Pé por chamorim Aprendi demais com esse cabra bom Meus aplausos Até Maria, sucesso pra você Obrigado Ei, salve Deus Um cavaleiro que corre no meio da noite No meio da chuva Curisco e trovão O brilho de um raio Num cavalo baio Na escuridão Voando, aboiando Num cavalo alado Levando o seu gado Pro reino encantado Trabalho, cansado Marcado, ferrado No seu coração Eboi, eboi Eboi, eboi Eboi, eboi, eboi Eboi, eboi Eboi, eboi Eboi, eboi Eboi, eboi, eboi Eboi, eboi Eboi, eboi Bugindo o seu gado Num pedro, um mourão Num grito de sorte No apoio de morte Explode a boiada Do seu coração A porteira se abriu E o cavaleiro partiu E na boca da dor Uma estrela surgiu Eboi, eboi 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 Mais uma vez Eboi, eboi Eboi, eboi Eboi, eboi Eboi, eboi Eboi, eboi Um cavaleiro que corre No meio da noite No meio da chuva Acurisco e truvão No brilho de um raio No cavalo bairro Na escuridão Voando, aboiando Num cavalo alado Levando o seu gato Pro reino encantado Já velho, cansado, marcado Ferrado no seu coração E-boi, 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 e-boi Mugindo o seu gato No pé do mourão Num grito de sorte No apoio de morte Explode a boiada Do seu coração A porteira se abriu E o cavaleiro partiu E na boca da noite Uma estrela surgiu E-boi, 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 e-boi Cheiro grande no coração de cada um visitante aqui nessa terra hoje Cheiro no coração de cada pessoa que se disponibilizou a fazer parte dessa loucura desse poeta matuto lá de Bodocó Obrigado por tudo Mas eu queria que vocês estufassem o peito com todo gosto e com todo carinho E aí vocês dizem o nome da cidade de vocês, ok? Um, dois, três, e... Olha o feto num tum Tire essa vontade da cachola E vamos cair dentro do forró Teu chinelo e minha rabichola Teu cansaço junto ao meu suor E a lua clareando um par de brincos Que escuta uma canção de seu Luiz E o sol no pé da serra dando as caras O sanfoneiro para E o povo pede bis No feto num zereguedo Sanfona vai o falefum Triângulo ting-líguedim Zabumba tum 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 No feto num zereguedum Sanfona vai o falefum Triângulo ting-líguedim Zabumba tum 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 No feto num zereguedum Sanfona vai o falefum Triângulo ting-líguedim Zabumba tum 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 No feto num zereguedum Sanfona vai o falefum Triângulo ting-líguedim Zabumba tum 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 Seよ 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 Se sou Já te mandei mil flores E até paguei promessa Já me virei em quatro Mas no seu teatro eu já chorei a beça Eu já quebrei a cara Tentando te esquecer Já me humilhei em horrores Perdi meus valores pra encontrar você Mas me virei bagaço Mas tudo foi em vão E pra curar o tédio O melhor remédio é outra paixão Vou arrumar meu mundo Mudar a vida toda A regra agora é Só quero quem me quer E que você se exploda Quando você Lembrar da gente e perceber que deu bobeira Pode chorar Pode bater na porta Pode me chamar Não tem mistério A vida é sua e o problema é seu Pode gritar, pode fazer de tudo Eu te prometo ficar surdo e nudo As dores desse amor só quem sabe sou eu Só nós dois, só nós dois Viva, 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 viva É no abrigo de todos vocês que eu me refugio Amar você é conhecer a luz do paraíso Dormir num sonho e acordar num riso É não ter asas e poder voar Amar você é ver o sol brilhar no meu juízo É ganhar colo sem mandar aviso É ir pra China conhecer Paris Amar você é ser menino apigurando bala É ficar mudo e não perder a fala É viajar nas asas da canção Amar você é tudo isso vezes o infinito Eu digo, falo, corro e acredito É tudo que eu preciso para ser feliz Amar você é bom É tão gostoso que é bom demais Pois no teu colo eu procuro a paz E nos teus braços eu encontro abrigo Amar você é bom É tão gostoso que é bom demais Pois no teu colo eu procuro paz E nos teus braços eu encontro abrigo Amar você é bom, é tão gostoso que é bom demais Pois no teu colo eu procuro paz E nos teus braços eu encontro abrigo Amar você é bom, é tão gostoso que é bom demais Pois no teu colo eu procuro a paz E nos teus braços eu encontro abrigo Todo abrigo do mundo Alô, paraíba! Comigo! Era um nordestino loucamente apaixonado Ficou incendiado por uma carioquinha E um certo dia ele pegou nos oito baixos E tocou para ela a paixão que sentia Ela então sorriu e o amor surgiu No calor da sua boca Ele aí sentiu o seu coração E aí então dormiu de toca Moça, há mais de uma semana Que o coração reclama de tanta solidão Moça, estou em pé de guerra Volta pra sua terra Demoliu meu coração Que tá? Tá pra desvencar, tá pra disparar Tua trivida, tá que tá Não dá pra suportar Você tem que voltar na Paraíba Tá pra desvencar, tá pra disparar Tua trivida, tá que tá Não dá pra suportar Você tem que voltar na Paraíba Chega pra cá Chega pra cá, minha gêmea Petrolina e Juazeiro São duas cidades grandes e belas Por natureza Mas quem oficializou o abraço eterno das duas E quem mostrou pro mundo Foi o meu amigo, meu irmão Jorge de Altim Na margem do São Francisco Nasceu a beleza E a natureza E a natureza Ela conservou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Pra não morrer de saudade E no tempo de criança Esquisita era a carranca E o apito do trem Achava lindo quando a ponte levantava E o vapor passava num gostoso raivém Petrolina Petrolina Juazeiro Juazeiro Petrolina Todas ruas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Mas eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina E adoro Petrolina Na margem do São Francisco Nasceu a beleza E a natureza ela conservou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio tem uma cidade Na minha amostade Vistava todo dia Atravessava a ponte Que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte Que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Hoje me lembro Que no tempo de criança Esquisita era a arranca O hábito do trem Estava lindo Quando a ponte levantava E o vapor passava Num gostoso raivão Eu quero ouvir Juazeiro Juazeiro Petrolina Todas duas Eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Mas eu gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro Eu adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro Eu adoro Petrolina Na margem do São Francisco Nasceu a beleza E a natureza ela conservou Jesus abençoou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina E do outro lado do rio tem uma cidade Na minha moça E visitava a ponte Que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Atravessava a pontinha E que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Hoje me lembro que no tempo de criança Esquisita era a carranca O hábito do trem Passava lindo quando a ponte levantava E o vapor passava Num gostoso raivão Petrolina Juazeiro Juazeiro Eu gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro Eu adoro Petrolina Sucesso pra você, meu irmão Voltar pra essa terra linda demais Um dia, quando eu morava em Petrolina Rua Beija Flor, bairro de Picep Eu compus uma canção Que mudou a história da minha vida musical Mas essa música Teria ficado adormecida Lá Na rua Beija Flor No bairro de Picep Se não fosse a voz Do meu amigo Meu irmão Flávio José Boa noite pessoal Existe um ditado de Deus Que as pessoas dizem assim Deus faz e junta, né? Então ele fez E eu cantei Então juntou e deu certo E vamos lá Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço Reservei só pra você A minha casa Tá sobrando verde Sobra torno na parede Amor pra dar e vender A minha casa toda hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte Nesse ouvinte Você batendo as unhas de fora Nosso amor não demora Logo acontece A gente ri, a gente chora A gente se diverte Nesse ouvinte Você batendo as unhas de fora Nosso amor não demora Logo acontece Pode vir de mala e cuia amor Que eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado por ninguém De novo, pode vir Que eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado por ninguém Na minha casa tá sobrando espaço A gente se diverte nesse clipe E você coloca o brazinho de fora Nosso amor não demora Pode vir de mala e cuia amor Que eu não vou tá nem aí Para vir pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém É você Flávio, vai lá Pode vir de mala e cuia amor Que eu não vou tá nem aí Nosso amor E não vai ser maltratado por ninguém Valeu, de novo Agora eu quero ver vocês cantando comigo Assim Ó, do coração Ó, do coração Pode vir Nosso amor Que eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado por ninguém Valeu, de novo Que eu não vou tá nem aí Uma canção que eu fiz Pra festa de padroeiro da minha cidade Badocó Ah, se eu tivesse um par de asas pra voar Pra te encontrar Pra te encontrar Te ver, Maria Toda enfeitada iluminando o meu lugar Feito um luar Em pleno dia Oh, beija-feito um luar Oh, beija-flor E voa ligeiro Oh, beija-flor Seja mensageiro Vou acolhe-feito um luar Leva-feito um luar Diz pra ela Diz pra ela Que eu demoro não Eu te asseguro Não chores, não viu Eu voltarei, viu Meu coração Eu te asseguro Não chores, não viu Eu voltarei, viu Meu coração Eu te asseguro Eu te asseguro Procuro teus olhos Nas noites, nas luas Rastreio teus passos Nas curvas, no acaso Na solidão da reta Na amplidão do espaço Varejo o teu cheiro No que vem, no que passa Nas janelas da vida Na varanda, nas praças Nas esquinas, nos bares Na bebida, nas taças Quantos versos fiz pra ti? Onde estás? Diz-me o que queres Quantas vezes te beijei Na boca de outras mulheres Quantas vezes te senti Dentro de mim Quantas mil vezes Quantas vezes te perdi Fala pra mim se puderes Quantos versos fiz pra ti? Onde estás? Diz-me o que queres Quantas vezes te beijei Na boca de outras mulheres Quantas vezes te senti Dentro de mim Quantas mil vezes Quantas vezes te perdi Vai lá pra mim se puderes Meu amigo, meu irmão Marcel Melo Chega aqui, pô! Boa noite! Procure teus olhos Nas noites das ruas Rastei teus passos Nas duvas do acaso Na solidão das negras Na amplidão do espaço Farejo o teu cheiro O que vem O que passa Nas janelas da vida Nas varandas Nas praças Nas esquinas Dos bairros Na bebida Nas taças Quantos versos Quantos versos Quantos versos fiz pra ti? Onde estás? Diz-me o que queres Quantas vezes te beijei Na boca de outras mulheres Quantas vezes te senti Dentro de mim Quantas mil vezes Quantas vezes te perdi Fala pra mim se puderes Marcel Melo Prendi demais com esse cabra Flávio Leandro Parceiro, amigo, irmão Sucesso, meu companheiro Nós não estaríamos aqui Reunido em nome do forró Se não fosse Luiz Gonzaga O rei do baião A matriz genética viva Intacta Encontra-se hoje No seu sobrinho Joaquim Gonzaga Meu amigo Meu irmão Chega aí Amar é coisa boa Só nunca foi pra mim Ai, como amei à toa Ai, como foi ruim Ai, como amei à toa Ai, como foi ruim Se hoje viva a esmo Sem ter a quem clamar O pado sou eu mesmo Por não saber amar No pado sou eu mesmo Por não saber amar Tua Ei, Jerival Salta-se hoje Ei, salta-se hoje Amar é coisa boa Só nunca foi pra mim Ai, como amei à toa Ai, como foi ruim Ai, como amei à toa Ai, como foi ruim Se hoje viva a esmo Sem ter a quem clamar Culpado sou eu mesmo Culpado sou eu mesmo Por não saber amar Culpado sou eu mesmo Por não saber amar Culpado sou eu mesmo Culpado sou eu mesmo Senhora Joaquinha Salve Deus A dança do dia-a-dia A dança do dia-a-dia Vamos chateando E caminhando Sempre Quer saber como é a vida Pode o pé na estrada Só pra ver como é que é Quer saber como é o amor Tente desendar o coração De uma mulher Quer saber se tem amigo Caia no castigo de dizer Tô sem dinheiro Aí nesse final de festa O amigo que presta É o que chegar primeiro Aí nesse final de festa O amigo que presta É o que chegar primeiro Se queres seguir adiante Pegue a vida e plante No melhor caminho Não ligue para os dissabores No cheiro das flores Também há espinho O vinho bom se faz na luta Quem melhor escuta Aprende a falar Os olhos mentem pra razão E a voz do coração Às vezes pode errar Eu quero a minha vida No compasso dessa dança A esperança desse mundo melhorar Quero meu forró morando na literatura Desenhando arquitetura Desenhando arquitetura da cultura popular E o poeta pinto do Monteiro E o de Chico Fernandes disse Eu comparo esta vida A curva da letra S Tem uma ponta que sobe Tem outra ponta que desce E a volta que dá no meio Nem todo mundo conhece Quer saber como é a vida Bote o pé na estrada Só pra ver como é que é Quer saber como é o amor Tente desvendar o coração De uma mulher Quer saber se tem amigo Caia no castigo de dizer Tô sem dinheiro Aí nesse final de festa O amigo que presta É o que chega primeiro Aí nesse final de festa O amigo que presta O que chega primeiro Se quer seguir adiante Pegue a vida e plante No melhor caminho Não ligue para os dessabores No cheiro das flores Também há espinho O vinho bom se faz da luta E quem melhor escuta Aprende a falar Os olhos ventem pra razão E a voz do coração Às vezes pode errar Eu quero a minha vida No compasso dessa dança Na esperança desse mundo melhorar Quero meu forró morando na literatura E desenhando arquitetura Da cultura popular Eu quero minha vida No compasso dessa dança Na esperança desse mundo melhorar Quero meu forró morando na literatura E desenhando arquitetura Da cultura popular Essa canção Dá título ao meu TVT Frutificando O nosso amor já fez inveja muita gente E muita gente duvidou do nosso amor Mas felizmente o que é bom não silencia É noite e dia abençoando e dando flor Flora quando sente uma saudade Flora quando a gente quer chorar Flora quando tá frutificando E quem tiver nos cobiçando Deixa o nosso amor florar Flora quando sente uma saudade Flora quando a gente quer chorar Flora quando tá frutificando E quem tiver nos cobiçando Deixa o nosso amor florar Aí vai ser amor pra mais duzentos anos Pelos meus planos vou fazer uma casinha Com uma varanda voltada pro sol nascente Pra mal de a gente se encontrar de manhãzinha E pro curral tirar um leite na espuma Para uma ruma de menino alimentar Se a veste não que pra criar Deus dá um jeito Se trabalhar ainda for o meu defeito Derrubo o eito de estrelas pra vida Aí vai ser amor pra mais duzentos anos Pelos meus planos vou fazer uma casinha Com uma varanda voltada pro sol nascente Pra mal de a gente se encontrar de manhãzinha E pro curral tirar um leite na espuma Para uma ruma de menino alimentar Se a veste não que pra criar Deus dá um jeito Se trabalhar ainda for o meu defeito Derrubo o eito de estrelas pra vida Que floresçam todos os amores Todos os quereres O nosso amor já fez inveja muita gente E muita gente duvidou do nosso amor Mas felizmente o que é bom não silencia É noite e dia abençoando e dando flor Flora quando sente uma saudade Flora quando a gente quer chorar Flora quando tá frutificando e quem tiver nos cobiçando Deixe o nosso amor florar Flora quando sente uma saudade Flora quando a gente quer chorar Flora quando tá frutificando e quem tiver nos cobiçando Deixe o nosso amor florar Aí vai ser amor pra mais duzentos anos Pelos meus planos vou fazer uma casinha Com uma raranda voltada pro sol nascente A moda é a gente se encontrar de manhãzinha E pro curral tirar um leite na espuma Para uma ruma de menino alimentar Se a veste não que pra criar Deus dá um jeito Se trabalhar ainda for o meu defeito Derrubo um eito de estrelas pra te dar E vai ser amor pra mais duzentos anos Pelos meus planos vou fazer uma casinha Com uma raranda voltada pro sol nascente A moda é a gente se encontrar de manhãzinha E pro curral tirar um leite na espuma Para uma ruma de menino alimentar Se a veste não que pra criar Deus dá um jeito Se trabalhar ainda for o meu defeito Derrubo um eito de estrelas pra te dar Vamos no chão de sempre Segura! Quando chegar amanhã e o sol me acordar Eu quis aprovar daquele beijo dela Quando a saudade entrar pela janela Pra tomar conta do meu coração Quando chegar amanhã e a lua clarear E anunciar o fim do nosso amor Quando a saudade me cobrir de dor Eu vejo a flu quem será eu sem ela Pra que solidão? Se eu estando longe de você eu não me acho Se longe deu você água sem riacho Se nosso amor não rima com separação Vamos cuidar do nosso amor Vamos cuidar do nosso amor, morena Pra que brigar se a vida é tão pequena O tempo passa, o tempo não tem pena Esqueça tudo e vem me ver Vamos cuidar do nosso amor, morena Pra que brigar se a vida é tão pequena O tempo passa, o tempo não tem pena Esqueça tudo e vem me ver Chega pra cá, vem ver como é que eu tô Emocionado, feliz Vamos lá E quando chegar amanhã Que o sol me acordar E eu quis aprovar daquele beijo dela Quando a saudade entrar pela janela Pra tomar conta do meu coração Quando chegar amanhã E a lua clarear E anunciar o fim do nosso amor Quando a saudade me cobrir de dor Eu vejo a flu quem será eu sem ela Pra que solidão? Se eu estando longe de você eu não me acho Se longe deu você água sem riacho Se o nosso amor não rima com separação Se o nosso amor não rima com separação Se o nosso amor não rima com separação Vamos cuidar do nosso amor, morena Pra que brigar se a vida é tão pequena O tempo passa, o tempo não tem pena Esqueça tudo e vem me ver Vamos cuidar do nosso amor, morena Pra que brigar se a vida é tão pequena O tempo passa, o tempo não tem pena Esqueça tudo e vem me ver Pedrolina Junta a catedral Que graça, que felicidade Eu queria fazer uma homenagem Ao amor E dentro do amor da minha vida Tá minha baixinha Trabalhadeira danada A gente ralou que só molesta pra chegar até aqui Levou queda, fez um bocado de coisa Mas tá aqui comigo 27 anos na luta 27 rodadas temos juntos 16 caminhei pra te encontrar Tuas 13 rodadas sem me achar Não roubaram a luz do teu requinte Nos amamos pra dar adeus aos 20 Não lembramos da cor que o tempo pinta Mas o branco pincel chegou nos 30 Deixou marcas, pintou a vestimenta Te recebo feliz Nesses 40 Com o mesmo prazer dos 16 Na tua frente os meus anos são só 3 Quem te fez acertou na ferramenta Esse tempo Esse tempo, esse tempo severo não te pinta Tu te pintas por te querer pintar Só que o tempo que vive a te alisar Todo dia cutuca meu reboco Cada hora me pinta mais um pouco Não me solta Não me solta, não some, não dá fuga Quando eu menos espero Tome ruga Essa linha que foge de você E se um dia Eu ousar Tentar dizer O tamanho real de tua idade Pra provar que o que eu digo é verdade Eu vou ter que mostrar teu RG Canta comigo Pedro Alim Eu e você somos tão nossos Que as vezes penso que você sou eu Eu sem você sou qualquer troço Do mesmo jeito é você sem eu Eu sem você sou a metade da metade da metade De quase todo nada Definitivamente, decididamente Sem você sou nada Definitivamente, decididamente Sem você sou nada Vai lá Mas nada, simplesmente nada Vai tirar da estrada O que a gente fez Pois tudo que plantamos juntos Que colhemos juntos É que vai ter vez Adoro ser teu ombro amigo E quero estar contigo Minha companheira Deus queira Deus queira que a gente se queira Pela vida inteira Sem não nem talvez Vai lá Na vida a gente nasce flor E então cria raiz Pra germinar feito semente Mas infelizmente A vida não tem bis Então vamos viver o amor Vamos colher a flor Vamos morrer raiz Nascer semente todo dia Num chão de alegria Pra gente ser feliz Aí eu quero ouvir você Eu e 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 você Uma vida simples Bela e maravilhosa MSN Dinheiro pouco eu tenho é muito Eu sou feliz assim Queria outra vida simples Se eu pudesse tê-la A cidade grande A vida Como uma centelha Que sai da usina Do meu rancho Uma cortina Despeca da telha Enquanto a multidão Navega pela grande rede Eu nada e ainda mato A sede nas águas do açude Não sou escravo da internet Pra fazer amigos E falar de amores O meu rancho A vida é a cor E se escuta o que eu digo Eu fiz o MSN Dela no impulso As iniciais do seu nome E o meu nome inteiro Só eu tenho a senha secreta Na cancela É lá que tá escrito assim Meu nome E um monte de tracinho Do tanto E das letras O nome dela Eu fiz o MSN As iniciais do seu nome E o meu nome inteiro Só eu tenho a senha secreta Na cancela É lá que tá escrito assim Meu nome E um monte de tracinho Do tanto E das letras Do nome dela Sou 100% Mais ou menos No meio da crise Da vida Eu só quero a reprise Se for junto dela Enquanto a bolsa de valores Quebrando a emenda A minha nem se mexe O meu rancho vale cash Sem placa de venda Correndo a miúde Eu corro em busca Da saúde do nosso planeta Se a nossa vida é tão pequena Por que não viveu No melhor papel No meu rancho eu vejo o céu Beijando as estrelas Vai lá Eu fiz o MSN As iniciais do seu nome E o meu nome inteiro Só eu tenho a senha secreta Só eu tenho a senha secreta É lá que tá escrito assim Meu nome E um monte de tracinho Do tanto E das letras Do nome dela Quero ouvir bem alto Eu fiz o MSN As iniciais do seu nome E o meu nome inteiro Só eu tenho a senha secreta É lá que tá escrito assim Meu nome E um monte 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 Do tanto E das letras Do nome dela Que é o seu nome É lá que tá escrito assim Eu quero cantar uma canção que eu fiz e tive a graça de vê-la cantada por uma pessoa muito especial na minha vida. Minha princesa Sara, que hoje eu tô entregando oficialmente aos palcos da vida, minha filha. Deixa-me banhar no arvalho fresco desse teu amor, deixa-me malhar na cachoeira do teu carinha, deixa-me entranhar pelas veredas do teu coração, deixa eu desvendar a tua paixão, deixa eu me apaixonar. Deixa eu beber no teu riacho um tacho de água cristalina, deixa eu fecundar tua semente no ventre de uma chuva fina. E a cada manhã o meu amor te oferenda, minha boca te espiando e nada te dizendo, meus olhos alumiando. Vem tudo a te falar e cá dentro do peito um pobre coração batendo, contendo um balaio cheio de amor pra dar. Vem me dar um cheiro que eu te dou o meu, se aveste bem ligeiro, chegue cá pra riba teu. Vem me dar teu cheiro que eu te dou o meu amor e a minha vida do jeitinho que Deus criou. Vem me dar um cheiro que eu te dou o meu, se aveste bem ligeiro, chegue cá pra riba teu. Vem me dar teu cheiro que eu te dou o meu amor e a minha vida do jeitinho que Deus criou. Eita, meu Deus, pai, que felicidade. Deixa eu me banhar no avalho fresco desse teu amor, deixa eu me molhar na cajueira do teu carinha. Deixa eu me entranhar pelas ferretas do teu coração, deixa eu desvendar tua paixão, deixa eu me apaixonar. Deixa eu beber no teu riacho um traço de água cristalina, deixa eu fecundar tua semente no ventre de uma chuva fina. Minha boca te expiando e nada te dizendo, meus olhos alumiando tudo a te falar. Vem cá dentro do peito um pobre coração batendo, contendo um balaio cheio de amor pra dar. Vem me dar um cheiro que eu te dou o meu, se aveste bem ligeiro, chegue cá pra riba teu. Vem me dar teu cheiro que eu te dou o meu amor e a minha vida do jeitinho que Deus criou. Vem me dar um cheiro que eu te dou o meu, se aveste bem ligeiro, chegue cá pra riba teu. Vem me dar teu cheiro que eu te dou o meu amor e a minha vida do jeitinho que Deus criou. Vem me dar teu cheiro que eu te dou o meu amor e a minha vida do jeitinho que Deus criou. Vem me dar teu cheiro que eu te dou o meu amor e a minha vida do jeitinho que Deus criou. Quando eu fico sem você, o coração agita, a boca fica aflita e a cabeça dói. Eu fico parecendo um moleque ensafado, é chororô pra todo lado e tome a guanozói. Quando eu fico sem você, o coração agita, a boca fica aflita e a cabeça dói. Eu fico parecendo um moleque ensafado, é chororô pra todo lado e tome a guanozói. A saudade é um espinho furando meu peito, do lado esquerdo eu não durmo direito. A cama entre a guerra, a paz não se deita, a falta que faz é a presença não feita. Dizando em desejo, mas anda na sala, saudade incomoda, é muda mais fala. Calando em segredo, revela a tristeza, querendo alimento que não dá na mesa. Quando eu fico sem você, o coração agita, a boca fica aflita e a cabeça dói. Eu fico parecendo um moleque ensafado, é chororô pra todo lado e tome a guanozói. Quando eu fico sem você, o coração agita, a boca fica aflita e a cabeça dói. Eu fico parecendo um moleque ensafado, é chororô pra todo lado e tome a guanozói. Quando eu fico sem você, o coração agita, a boca fica aflita e a cabeça dói. Eu fico parecendo um moleque ensafado, é chororô pra todo lado e tome a guanozói. Quando eu fico sem você, o coração agita, a boca fica aflita e a cabeça dói. Eu fico parecendo um moleque ensafado, é chororô pra todo lado e tome a guanozói. A saudade é dois tempos aqui e agora, um queima por dentro, um molho por fora. Um gosto de morte na mão da pessoa, saudade que escapa é a saudade da boa. Mas se ela estica, trilho na distância, quando o trem do tempo não deixa correr. Saudade que tora, tristeza que acumia, e aí haja unha pro cabra roer. Quando eu fico sem você, o coração agita, a boca fica aflita e a cabeça dói. Eu fico parecendo um moleque ensafado, é chororô pra todo lado e tome a guanozói. Quando eu fico sem você, o coração agita, a boca fica aflita e a cabeça dói. Eu fico parecendo um moleque ensafado, é chororô pra todo lado e tome a guanozói. Sigo! Amixote de alegria! Viva, viva esse encontro maravilhoso! Tem uma canção que eu fiz com carinho enorme. A canção chama-se Chuva de Honestidade. Essa música foi feita pra o Canal do Sertão, na região do Araripe. Cícero Mendes e Chico Justine pra cantar comigo! Vai, vamos assim! Olha aqui! Quando o ronco feroz do carro-pipa, cobre a força do aboio do vaqueiro. Quando o gado berrando no terreiro, se despede da vida do peão. Quando o verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacaru. Da tristeza ter que viver no sul, pra morrer de saudades do sertão. Eu sei que a chuva é porra e que o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero engenheiros de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Eu... Eu pensei que tivesse resolvida, essa forma de vida tão medonha, mas ainda me mata de vergonha. Os currais corondéis e suas secas, eu pensei nunca mais, sofri da seca. No nordeste do século XXI, onda até o voo troncho do ano, fez progresso e teve evolução. Eu sei, vai lá! Eu sei que a chuva é porra e o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enxergue de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Israel é mais seco que o nordeste, no entanto, se investe de fartura, dando força total à agricultura. Faz brotar a folha verde no deserto, dá pra ver que o desmando aqui é certo. Sobra voto, mas falta competência, pra tirar das cacipas da ciência, água doce que rega a plantação. Eu sei! Eu sei! Eu sei que a chuva é porra e que o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enxergue de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. E vença o tornejo! Viva todos os vaqueiros do Brasil! Viva o Nordeste! Viva o Sertão! Obrigado, Coelho! Viva Deus! Cheiro no coração! Minha gente! Quando eu morava em Petrolina, eu fiz uma canção junto com meu amigo Flaviano Gino. A canção chama-se Formosura, e hoje eu trouxe pra cantar dois amigos meus dessa época. Tico Seixas e Mariano Carvalho foram os homens que acreditaram em mim quando eu cheguei aqui. E aí eu tô dando essa retribuição, pagando meu tempo com vocês. Vamos cantar! É no meu canto que eu vejo essa cidade, essa cidade de quem vem te procurar. E vem buscar um projeto para a vida, a margarida, ou num pé de jatobar. E bem de longe eu imagino o São Francisco, o velho Chico num paquete a navegar. É tanto verde na roça, na cidade, tudo na simplicidade, desse rio a desaguar. Eu canto agora essa canção No cheiro da sombra do juazeiro Que se apaixonou Pelo teu jeito de moça, menina, Minha linda Petrolina, Meu pé de flor Eu canto agora No cheiro da sombra do juazeiro Que se apaixonou Pelo teu jeito de moça, menina, Minha linda Petrolina, Meu pé de flor E o meu coração batendo de saudade Da bela moça que deixei a me esperar Fui caminhando, procurando o meu destino Não repentino, era hora de voltar Essa cidade é tão maravilhosa Rosa formosa que nasceu Para mostrar sua beleza, seu perfume, sua cor Seja do jeito que for Você nasceu para brilhar Eu canto agora Eu canto agora essa canção No cheiro da sombra do juazeiro Que se apaixonou Pelo teu jeito de moça, menina, Minha linda Petrolina, Meu pé de flor Eu canto agora Eu canto agora No cheiro da sombra do juazeiro Que se apaixonou Pelo teu jeito, menina, Minha linda Petrolina, Meu pé de flor É no meu canto que eu vejo essa cidade Nessa cidade de quem vem te procurar E vem buscar um projeto para a vida Na margarida Ou num pé de jatobar E bem de longe Eu imagino o São Francisco O velho Chico Num paquete a navegar É tanto verde na roça, na cidade Tudo na simplicidade Desse rio a desaguar Eu canto agora essa canção No cheiro da sombra do juazeiro Que se apaixonou Pelo teu jeito de moça, menina, Minha linda Petrolina, Meu pé de flor Eu canto agora No cheiro da sombra do juazeiro Que se apaixonou Pelo teu jeito, menina, Minha linda Petrolina, Meu pé de flor Viva Petrolina Cheiro grande no coração de vocês Valeu! Vamos fazer um coco Vamos homenagear Jacinto Silva Muito legal! Mãe mandou Maria Mateu Murilo Mandou o meu martelo no meia-mar Quando eu canto esse gol pra minha língua treme Quem fizer outro gol, quem é minha má rimando matar Mãe mandou Maria Mateu Murilo Mandou o meu martelo no meia-mar Quando eu canto esse gol pra minha língua treme Quem fizer outro gol, quem é minha má rimando matar Mulher maldosa, Madalena, Macumbeba, Mani, Soba, Mani, Peba Manguito, Meri, Manca Melão maduro, mocego, mosquito e moro Mulher maldosa, Madalena, Macum, Beba, Mani, Soba, Mani, Peba, Manguito, Beri, Manca Melão, Maduro, Mocego, Mosquito e Muro Mulher de Monturo, Mamoeira e Miramar Mané, mandou Maria, Mateu, Murilo, mandou o meu martelo no meio amar Quando eu canto esse pulo, a minha língua treme Quem fizer outro gol, quem é minha maria, mandou matar Mané, mandou Maria, Mateu, Murilo, mandou o meu martelo no meio amar Quando eu canto esse pulo, a minha língua treme Quem fizer outro gol, quem é minha maria, mandou matar Tá bonito! Dos cafundó, de bodocó, de bodocó, de bodocó 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 E, gato, ô E, ah, e, ah, e, ah, ô E, gato, ô E, ah, e, ah, e, ah, ô Tá! Emoção e alegria É cantar em Betolina Na palma da mão comigo eu quero ver Segura aí Olha lá Eu dancei um arrasta-pé na garupa de um frebo É vi os nevos cantar de euforia E vi a noite, a noite, driblando o dia E a folia engolir o fulião E vi lá de riba, Gonzaga e Cabimba Num agito só Gonzaga trevando a sinfona E Cabimba na dona dançando o pau É um, é dois, é três, é quatro Não é boato É alegria É um, é dois, é três, é quatro Não é boato É noite e dia É um, é dois, é três, é quatro Não é boato É alegria É um, é dois, é três, é quatro Não é boato É noite e dia Prevação João Que Santo Antônio já pegou na concertina Diz pra São Pedro Que o casalho da menina Quando o frebo começa Forró não termina Prevação João Que Santo Antônio já pegou na concertina Diz pra São Pedro Que o casalho da menina Quando o frebo começa Forró não termina Salve, salve, alegria Eu dançei um arrasta-pé na garupa de um trevo Bebi os nevos com tanta euforia E vi a noite, a noite, triplando o dia E a folia engolir um folião E vi lá de riba Gonzaga e Capiba Num agito só Gonzaga prevando a sanfona E Capiba na tona Dançando fó É um, é dois, é três, é quatro Não é boato É alegria É um, é dois, é três, é quatro Não é boato É noite e dia É um, é dois, é três, é quatro Não é boato É alegria É um, é dois, é três, é quatro Não é boato É noite e dia Prevação João Que Santo Antônio já pegou na concertina Diz pra São Pedro Que o casalho da menina Quando o frebo começa Forró não termina Prevação João Que Santo Antônio já pegou na concertina Diz pra São Pedro Que o casalho da menina Quando o frebo começa Forró não termina Valeu, Betolina Valeu, Nordeste Cheiro Todos os fã-clubes aqui, prazer Fudim Silvio Vai Renival do Cé Mais uma festa acabou Só quem não arranjou o amor Foi eu Que não contei meu segredo Porque morri de medo De falar com ela Por causa da timidez Perdi a voz Até pensei que o querer Fosse maior que o poder Com a força de uma paixão Até pensei que o querer Fosse maior que o poder Com a força de uma paixão Fosse maior que o poder Que o poder Com a força de uma paixão Com a força de uma paixão E eu saí E Petrolina E Petrolina Judinho Dara Também Budara Ei Budara Eu não falei Eu assinei Fiquei sem A Na alegria A gente se despede Agradece a Deus Cheiro grande do coração Obrigado por tudo Todo o povo do Nordeste Aqui reunido Todos os amigos Todos os organizadores Eu quero dar Os meus parabéns A minha alegria maior Valeu Mais uma festa Acabou Já tá fazendo parte Da minha vida Quero ouvir Já entra lá em casa Quando vem terra Já deita Dorme Sonha Na minha cama Me beija Me abraça Bem cedinho faz O meu café Também já faço parte Da tua vida Petrolina E entreguei a chave Do meu coração Também com tanto beijo E com tanto carinho Eu tô vivendo Eu tô vivendo Eu tô vivendo Comendo na palma A tua mão E aí eu quero ouvir você 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 chegou Assobrou a minha brasa Mas eu me engano, eu me engano Em sua vida, meu amor E eu disse, homem sem querer Juntou a fome e a saudade A saudade, a saudade A saudade é de você A saudade, a saudade 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 A saudade, a saudade